E aí galerinha, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui um vídeo que eu já vi na internet, já vi no YouTube, não lembro qual o canal e resolvi fazer aqui na minha laje pra ver se dá certo, né? Inclusive já tô filmando aqui, tem uma piscina aqui na minha laje Deixa eu chacoalhar aqui, essa mangueira tá por baixo da água Olha aqui, virou uma piscina, ó, dá até onda Vai até lá na frente Então, o que eu fiz aqui? Aqui tá essa piscina aqui em cima e lá embaixo não tá vazando uma gotinha Então deu certo, antes desse produto que eu fiz aqui, que eu passei Tava vazando, cara, tava tipo jorrando, na verdade, água Até tem umas mantinhas aqui que eu coloquei nos rachadinhos que tinha onde tinha uns canduíte aparecendo furado, entrava água pelos canduíte Então, essas mantinhas mesmo, na verdade, nem resolveu muito Resolveu foi essa parte aqui, que é a mistura que eu fiz com Cimento, cola branca e areia peneirada Areia fininha, bem peneirada E fiz uma sopa Bem molinha E joguei aqui na laje E fui varrendo, né, varrendo, espalhando, bem espalhadinho nos rachados Aqui, ó, aqui tem uma altura, mais ou menos, ó Que depois eu tenho que fazer um contrapiso aqui por cima ainda Ó, aqui tem uma altura bem Aqui é uma divisa de laje pra outra laje aqui Aqui tem um rachado, tem até um rachadinho mostrando aqui, ó Mas não tá vazando lá embaixo Então, essa sopinha de cola branca com areia e cimento Ele entra nesses rachados e vira uma pasta, sei lá E que veda Então ficou muito bom Ficou legal Vi aí no YouTube já E quero mostrar pra turma aí como que faz, beleza? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente fazendo Mas é fácil É só misturar cola branca, você compra em qualquer depósito Areia, peneiradinha E cimento